Fala rapaziada, Rafael do Canegão é uma boa, beleza? Bom galera, a gente fez a série de vídeos aí dos papai e os seus filhotes, né? Mostrando aí o Baraka com a Moab, fizemos o Van Gogh com a Apple e com a Trinity, fizemos... Nem lembro mais aí, mas fizemos nossos padreadores aqui com os seus filhos. Agora vamos fazer a mamãe e o seu filho, beleza? Para não ficar dando moral só para os machos, parecer que macho faz filho sozinho, vamos fazer a mamãe e o seu neném, tá bom? O vídeo de hoje aí é sobre a Lisa Mandarino, o X-Bow Lisa, aproveitando aí para dar os parabéns aí para o Orlando Mandarino, meu amigo, né? Que produziu essa joia, essa cachorra maravilhosa aí, que por sua vez produziu o Baraka. Então, agradecer aí, hoje a gente tem o Baraka aí, graças à dedicação do meu amigo Orlando Mandarino. O cara nota 10, cara do bem. Foi uma das amizades que a sinofilia me proporcionou aí, eu tive o privilégio de conhecer, é um cara homem, homem mesmo. É... Cara de palavra, é bom caráter e a gente acabou se tornando amigo aí, eu agradeço muito aí pela amizade do Orlando aí também, beleza? Além de ter me proporcionado o Baraka, que é meu filhão. Beleza, então vamos gravar o vídeo aí, vamos para o que interessa. Galera, a gente tem filhotes disponíveis aí, quem tiver interesse de adquirir nossos filhotes aí, a gente tem filhotes a partir de 3.500 reais. Meu telefone fica na descrição dos vídeos, é só chamar lá, às vezes eu demoro a responder. Agora a gente está sem a Pamela, Pamela, graças a Deus, arrumou um emprego melhor aí, então voltou a ser só a gente aqui. Então eu posso demorar um pouco a responder, mas vou estar respondendo todo mundo aí, tenha um pouquinho de paciência. E o número está na descrição desse vídeo aqui, então se você quer adquirir o seu Pit Monster aí de alto nível e com qualidade, né? É só chamar, gente, beleza? Vem uma bullcanner produzindo qualidade, depois é a vinheta, vem ver a Lisa, vem ver o Baraka, vem! Olha o nosso menino aí, galera, está com a merrela, vamos limpar esse olho, né? Para parecer bonitão no vídeo, tirar a merrela. Pronto, agora está bonitão, sem merrela. Baraka, galera, Gamaboo Baraka, beleza? Eu percebo que muita gente que adquire os nossos filhotes aí, bota o Gamaboo no final. Galera, isso aí é o canil que escolhe, se você for olhar aí quem adquire filhote com a gente, o nome do canil, ele vem antes do nome do cachorro, beleza? Ele é um afixo, ok? Vem antes, então é Gamaboo Baraka, Gamaboo fulano de tal. Show de bola, veja a galera aí colocando o nome no final. Isso não é a gosto do cliente não, porque isso é o nome do cão, galera. Isso daí é registrado em cartório dessa maneira. Se você olhar o seu documento aí, o seu pedigree, você vai ver que o nome vem antes do nome do indivíduo, ok? Então está aí Gamaboo Baraka e a mamãe dele ali, ó, a joia, produção do Orlando Mandarino. Mandarino, ex-bull, lisa. Né, garota? Vem cá na sombra para a gente te ver melhor. Vamos vir para acabar a sombra, galera? Aí pensa nos cachorros que gostam de manga. Aí, ó. Cai a manga, ó. Os bichos já consomem a manga. Nada se perde, come até o caroço. Vem cá, lisa. Vem cá, filha. Vem cá, lisa. Lisa não está nem aí para nada, galera. Está nem aí para nada. Vem cá, lisa. Busca. Aqui. Busca. Vem, lisa. Busca. Vem cá, cachorra. Danada. Tranquilona, galera. Está no maior tempo presa. E essa semana ela está no rodízio, né? Está ficando solta full time. Eu sempre faço esse rodízio aqui. Estou deixando cada um solto, né? 24 horas por dia. Uma semana para cada um. Porque eles brigam, né? Então tem que ser um de cada vez. Né, lisa? Então, está aí a lisa, mamãe do baraca. Como vocês podem ver. Tem uma diferença no tamanho do crânio. Apesar da lisa ser uma das cadelas com a maior cabeça que eu já vi. A lisa tem 62. Não. Não lembro se é 62, 65 de crânio, né? Um crânio bem grande para uma fêmea. Mas é claro que não dá para comparar com a cabeça do baraca. Porque é um macho, né, galera? Mas é bem próximo. Assim, proporcionalmente falando. Então, está aí. Você consegue ver algumas características da expressão da lisa. Né? Manifestas ali no baraca. Mas o baraca também tem muitas características do pai dele, que é o Berzila. Então, é... Você consegue ver a característica dos dois indivíduos. Certo? Então, está aí a mamãezona que gerou essa joia aí, ó. Olha o tamanho da cabecinha da criança. As costas largas do bicho. Nossa senhora. Bicho bruto. Bicho bruto. Agora vamos ver a traseirinha da lisa. Vamos ver se dá para o gasto. Dá para o gasto. É uma traseira bem bonita, galera. Não é a melhor traseira que nós temos aqui no crânio. Nilma, ela é uma ótima traseira, cheia, musculosa. E ela corre, é saudável, tem um drag legal, um pulmão legal. Vou tentar fazer ela correr aqui um pouco, para a gente poder filmar. Vem cá, vem, lisa. Vem cá de novo. Busca. O quê? Agora ela vem. O negócio dela é brincar também, galera. Busca. Busca. Aqui dá para vocês verem a diferença de cabeça, né, galera? De tamanho. Né? Lisa, aqui. Busca. É uma diferença bem razoável de cabeça, certo? Então vamos lá. Lisa, lisa, lisa. Aqui, cachorro. Oh! Busca. Busca. Ela é um pouco mais alta do que ele, né? A lisa é um pouco mais alta do que o bará, que é uma cadela bem grande. Tá aí. E corre, como vocês puderam ver aí. Ambos têm um drive bem maneiro. A lisa, por sua vez, ela é filha do Buster com a Kali. Beleza? O Buster é Headhunter, né? Filho do Newtif. Então essa cadelinha aí é neta do Newtif. Bisneta do Tief. E filha do Buster. Baraca, por sua vez, é filho do Berzila. Bisneto do Newtif. Tataraneto do Tief. E neto do Buster. É lógico. Né, Baraca? Bom, tá aí. Né, menina? Cachorra bem grandona. Ó o Vandamon presente aí na camisa da Fafá. Vira de costas para o pessoal ver o Vandamon. Ih, ó o Vandamon aí, galera. Aqui até as chaveirinhas aí, elas têm camisa do Ganeu também. Gama Bulken é o quê? Produce em Quality. Produce em Quality. Internacional. É isso. Vamos tentar jogar aqui mais uma vez para vocês verem os bichos movimentando novamente. Aqui, Baraca. Busca. Liza. Aqui. Busca. Ó. Aqui. 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 Vai, gigante. Vai, vai, vai. Vem, Liza. Baraca. Vem. Tá aí, galera. As máquinas. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Beleza? Então tá aí a mamãezona e o filhão, Baraca. Meu filhão. É, meu mascote, é meu pet. Esse aqui fica solto o ano todo. Nunca vi uma baia. Né, meu filho? Não sabe nem o que é baia. Porque esse aqui é meu petzão, galera. Esse aqui anda solto comigo na rua. Esse aqui é meu filho. Né, criança? Né, criança do pai? Se eu pudesse dormir na cama comigo. É porque minha esposa é chata. Mas por mim dormia na cama comigo. E aqui é a mamãezona dele. Em breve aí, ano que vem, a gente vai estar cruzando a Liza mais uma vez. Provavelmente novo andando. Novamente. Certo? E a gente acredita em um bom resultado dessa coisa. Beleza? Quero te convidar aí. Você que ainda não é inscrito no nosso canal. A se inscrever. Se puder, já dá um like aí nesse vídeo, cara. Dá um joinha. Isso é importante. E comenta aqui o que você achou do baracão. O que você achou da Liza. O que você acha do nosso trampo. Comenta aqui no vídeo. Isso ajuda nas métricas aí para o nosso canal. E é isso, galera. Muito obrigado por me assistir até aqui. E Gama Bull Canyon. Produzindo qualidade. Fui. E aí, gente. Aqui, bosque. E aí, gente. E aí, gente.